Muito bem, sejam bem-vindos a mais um episódio de Fire Emblem Gaiden. E olha só, mais um mapa de cemitério, né? O que mais a gente vai enfrentar aqui são mapas de cemitério. Ainda bem que essa unidade em breve vai ser muito forte, principalmente porque vai ter os Falcon Knights pra cuidar desses bichos, né? Mas olha, o Valbo até que tá tirando bastante. O zumbizinho normal, ele é fraquinho. O problema são os esqueletos e aqueles carinhas ali, né? As gárgolas. Olha o Saber. Por mais um, defesa mais um, HP mais um. E falando nele, ele ataca duas vezes, ele é bem rápido. E se eu não me engano, ele dropa uma lança muito boa, chama Star. Moonlight Star, eu acho. É uma lança que melhora a sua chance de dar crítico. Mas, né, a chance de drop é bem baixa. É bem... é bem terrível. É algo com ponto... acho que é 0.3, 0.2, alguma coisa assim. Então, se cair vai ser bem legal, né? Mas se não cair, eu não vou tentar dropar essas lanças. Vamos ver a Célica agora. Angeo. Ou Angel. Angeo, a gente fala assim por causa do Final Fantasy, né? Bem legal. Vamos ver a Pala. Ela tem ali o Javelin, né? O equivalente ao Javelin. Aqui chama Hand. Então, ela consegue atacar de longe. O Kamui com a Espada Sagrada, fazendo o estrago. E o Valbo não fica pra trás mesmo, né? E é isso aí. A gente passou o cemitério. Vamos então agora entrar na cidade. Olha só. Uns moradores, né? Eles contando um pouquinho de história. Aquele NPC ali embaixo. Eu acho que ele é um dos entregadores, né? Você pode passar itens. É esse mesmo? Você pode passar itens de um lado pro outro, usando ele. E olha, tem alguém lá em cima. Quem será que é exatamente? É o Atlas. Ele vai ser o último membro do vilarejo que a gente recruta. Essas unidades são bem fortes, né? Que você consegue deixar ela subir até o 20 e aí depois trocar de classe. Subir até o 20 e trocar de classe de novo. Então, eles ficam bem overpower. E olha só esse cenário. É muito bem parecido com aquele do Alm. Praticamente igual. Com a diferença que esse Bly está equipado com uma Dark Sword. Que melhora muito a chance de crítico dele. Só que tem um problema. Se essa espada não for usada por uma evolução, né? Uma evolução do Myrmidon. Ele acaba dando dano nele mesmo. Ele tem uma chance de levar dano quando ataca. Então, ela aumenta bem o ataque. Só que com esse problemão. E opa! Teletransporte. Não! Nossa! 26 de dano no Valbon. Esse é o Teleporte. Vamos tirar essa bruxa. Urgente! Esquivou! Mais um level ganhando HP do Leo. Vamos ver o que a gente faz, hein? Fire! Esquivou! Esquivou de novo! É por causa do terreno? Apesar que magia... Eu não tenho certeza. Mas magia, eu acho que ignora terreno. No Echoes, ignora. Vamos ter que tomar muito cuidado aqui agora, hein? Como é que a gente vai fazer essa linha? Os Marcenários estão dando duplo no Kamui. Quem é que tá ali do lado? Quem é o Bowie? Esse tá morto se ficar aí. Acho melhor a gente recuar todos. Vamos voltar ao Valbon. Voltar a ele. Avançar o Atlas, talvez. Sim. E olha só! O Bowie tirou 1 de dano. Quanto que ela tem de defesa? 14 de defesa mágica. Ela tem mais defesa mágica do que ele tem. De dano. Sorte que o Kamui já levou 1 Mercenário. Bem difícil enfrentar Mercenário, né? Eles têm skill alta. Uma chance alta aí de soltar crítico. E uma velocidade bem alta. Então eles sempre dão duplo. Sorte que a Jenny conseguiu acertar o Nosferatu. Caramba! Olha só! É imorrível! O Bruxin é imorrível! Vamos usar Aura! Finalmente! May salvou o dia! Agora é só fechar esses caras e se preparar. Pra poder enfrentar o Bly. Ficou pro Kamui mesmo, né? Ou não? É, não. Ficou, não. Mercenáriozinho chato. Então vai o Saber. Olha isso! Tá vivo ainda! Será que a Jenny acerta mais uma vez? Yey! Acertou! Bom, é isso aí. Agora é se preparar pra ele. Ele vai sair de lá de dentro, não é? Isso! Ele sai! A gente conseguiu deixar ele preso ali, deixando as irmãs Pegasus lá em cima? E olha só! Bem pouquinho de dano, hein? Bem pouquinho. Vamos ver. Fire! Nossa, tirou 11. Ele tem uma boa defesa. A evolução dele, então, tem mais defesa mágica ainda. É uma das classes mais fortes contra o Mago que tem. Sorte que a gente tem a Catria. E ela ganhou a espada Dark. A gente vai deixar essa espada guardada até ter a classe certa pra poder usar. E agora com o Almir, vamos fazer uma missão com ele? Pra cima desses magos aqui. Um exército de magos. Tem que avançar com cuidado, bastante cuidado. Que essa é uma unidade bem forte fisicamente, mas contra a magia tem que tomar cuidado. Começando com o Robin. E o Clive pra finalizar. Que sorte que eles usam o HP, hein? Pra atacar. Que sorte. Quer dizer, se ele ficar com pouco HP, ele não pode atacar. Cliff com o Dragon Shield. A coisa mais apelação que tem. Tirando que ele é cego, né? Ele não acerta ninguém. Magica mais um. Defesa mais um. HP mais um. Olha, atacou o Robin. Robin, que surpresa. Que surpresa ele ter ficado bom. Nossa. Olha só, 10 de dano. Eu acho que o Luca a gente vai ter que deixar ele lá atrás. Provavelmente só dá pra avançar ele pra dar um golpe em específico. E olha lá, né? Vamos ver o Almi em ação. É, que pena. Não dá pra pegar um daqueles dois. Vamos nesse aqui, então. Esse capítulo é bem importante. Uma das coisas que a gente tem que fazer é deixar os heróis no level 20. Não precisa o Almi. Mas a Celica é 100% necessário que ela esteja no level 20. E vocês vão entender depois por quê. A Claire não acerta, hein? Bom que Pegasus Knight tem uma boa defesa contra a magia. Pelo menos contra a magia desses caras. Que coisa, hein, Robin? Só elogiar que já errou. Ficou pro Luca, então. Tomara que ele acerte. É isso aí. E o Force? Grey pra finalizar. Ótimo. 20? E ali a Silica? Será que ela consegue acertar o Nosfrato? É, pra quê tentar? Tem Endio. Ó lá. 100 de XP. Que maravilha. Level 2. Magica mais uma. HP mais uma. Já o Cliff, né? Tem uma lista de coisas que ele pode usar. Ah, Excalibur. Essa é ótima. E esse agora vai ser o último, eu acho. Acho que é o último maguinho que falta. Vou fechar com a Silk também, porque ela tá pra upar. Ó lá. Machica mais um, skill mais um, HP mais um. E aprendeu Illusion. E é isso aí. O Robin e o Po também. Por mais um. Robin pode ser um Slayer. É exatamente essa classe, Slayer. Que pode usar a Dark Sword. E olha o que aconteceu. A gente foi atacado. E uma coisa legal, que vocês podem ver ali. O cursor do mouse está na tela. Que maravilha, hein? Profissionalismo 100%. Mas falando sério, mais legal que isso. É que quando você é atacado, você é o segundo a se movimentar. Então o ataque sempre se move antes. As duas unidades estão aqui. Dê um ok se você gostou. Deslike se não gostou. E nos vemos no próximo episódio de Fire Emblem. Kaiden.